Olá meus queridos como vocês estão gente me diga a misé não é gente cara não é que o cara terminou em dois dias mesmo corredor aqui então no vídeo passado de dois dias atrás o Alexandre falou eu faço corredor em dois dias eu duvidei e você também falaram que ele vai fazer uma semana mas ele fez ele fez todo o corredor em começou em um dia em um dia cara em um dia ele terminou tudo isso daqui mas não gravei ontem fez um dia né ontem fez um dia na verdade ontem fez dois dias né e fez a metade da escada também já já vou mostrar o que ele fez mas antes seja bem-vindo ao nosso humilde canal aonde eu não ensino nada é só total entretenimento mesmo para você vai me acompanhando então servindo como meu diário de obra com esse cabelo velhinho um cabelinho branco aqui assim com as babinha branca eu vou visualizar esses vídeos então se você caiu agora nesse canal de construção de kitnet e deseja aprender esse meu canal porque eu não vou ensinar nada antes que fale ai tá ensinando errado não gente não ensino nada aqui eu vou postando que eu tô fazendo fechou e tem pessoas me acompanhando aí já faz uns dois anos então seja bem-vindo curta compartilhe e isso aí já falei demais tchau vamos lá não interessa aqui aqui isso mesmo meus queridos olha que lindo pode elogiar gente tô muito feliz com o resultado tá muito feliz mesmo quero agradecer o Alexandre Ale muito obrigado cara que Deus te abençoe te abençoe em nome de Jesus gente olha um parceiro que eu tenho de obra então ele foi lá no meu projeto social 2016 me ajudou a colocar os pisos lá em 2017 apareceu lá colou ajudou a colocar os pisos de novo e em 2027 23 agora ele apareceu por aqui para me ajudar a terminar essa essa construção né e também lá o projeto então a gente fez muitas coisas no projeto pintamos obrigado a lei que Deus te abençoe poderosamente já tá indo embora para sampa já de novo mas em agosto ele tá aí gente e deu para ele colocar só até aqui porque acabou o tempo ele vai ter que ir embora entendeu mas em agosto ou até antes né a gente acaba essa essa escada ali obrigado viu mano ficou lindo cara tu é o cara mano trabalho dele para piso gente ele é tipo assim é piso então se você mora em São Paulo em Vinhedo tá ou perto de Vinhedo pode mandar mensagem para mim que eu passo contato do Ale caso queira né chamá-lo para trabalhar e gente é o spoiler então bora ver como tá ficando então para lá vem comigo olha e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na última vez que esteve aqui, tu tava naquela segunda kitnet do meio, hein, cara? Faz tempo, hein? É, agora já tô varrendo um boiê da última. Da última de cima. Te espero na próxima, lá de baixo. Pronto. É, brigão, que bom. Ficou bom. E aí? Tá indo? Tá, tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá. Ah, agora não para. Let's go. Gente, olha essa pia como tá ficando. Só falta colocar aqui, tá, gente? Aqui vai, tá? Fiquei de menos. Ai, meu Deus. Onde tá essa estampinha? Ale. Ai, pai. Nem me assusta. Mas vamos que vamos. Gente. Olha como ficou aí. Colocamos, né? Ai, papai. Certo. Quase assim como ficou. Ainda não lavei. Ainda não joguei água. Só passei um paninho só. Aí. Aí, como tá ficando. Falta ainda pintar, né? Falta pintar. Falta raspar ali ainda. A tinta eu já tenho. É da coral. E vamos que vamos. Então, bora laver o banheiro. Também como tá ficando. Gente, o banheiro tá ficando bonito. Deixa eu ligar a luz aqui. Isso. O banheirão aqui. Falta algumas coisas ainda, viu, gente? Inclusive iluminação aqui. Então, aqui eu coloquei uma lâmpada e tal. Tá? Então, assim que vai ficar nosso banheiro, gente. Tá? Não tá pronto ainda. Falta torneira. Fechou pra ligar ali e tal. Inclusive, falta até fazer o buraquinho aqui. Beleza? Tá? É aqui, gente, ó. Tá vendo essa aqui? Muitos falam. É, como que limpa? Porque a outra eu fiz até aqui, né? E a outra limpava por baixo. Porém, essa daqui tem um negocinho aqui. Eu já já vou mostrar pra vocês, tá? Então, o banheiro não tá limpo ainda, tá? Mas vai ficar assim, meu povo lindo, tá? Já tá com vaso. Eu tenho que pedir box ainda, mas só sem dinheiro. Vou mostrar pra vocês como vai ficar, tá? A pia do banheiro ali. Vem comigo aqui rapidinho, ó. Olha só essa, esse tanque. Tá vendo ali? Cadê o ralo? O ralo tá aqui, aqui embaixo. Ó, é solto aqui, né? Então, olha aqui. A água vem, infiltra ali pro mundo e desce lá. E desce pro ali, certo? Aqui ainda falta, né? Falta arrumar aqui ainda, colocar o varalzinho. Levanderia, né? Gente, aqui é o seguinte. Deixei sem cooktop. Porque eu estou com cooktop aqui, mas fiquei pensando, pô, será que o estado, será que o meu estado? Porque essa daqui já tá alugada, o AirBnB. Dois dias, 900 reais. Vai ser agora em agosto. Então, eu não tô com pressa de terminar. Eu tô terminando um pouquinho mesmo, ó. Eu não tô com pressa de pintar. Eu mesmo não vou, acho que eu vou pintar. Tão me entendendo, gente? Então, como é pro AirBnB, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um fogãozinho elétrico aqui. Pras pessoas que vão ficar aqui durante dois dias. Aí, se futuramente eu alugar, eu alugar, né? Mensal, daí já muda. Aí, quem sabe, eu alugo com cooktop vim aqui e furo. Beleza, gente? Do céu. Vai queimar essa lâmpada agora? Meio ao vivo aqui, aqui. Meio total. Ah, não, gente. É geral. Caiu a luz. Caiu a luz. Graças a Deus, não tá queimada. Mas vamos que vamos. Beijão no coração. Aproveitar. Até que não ficou tão escuro, né? Tá ótimo. Ótimo, ótimo. Deixa aí que tá fora. E é isso aí, gente, tá? Então, no próximo vídeo, com certeza, teremos, né, mais coisas acontecendo aqui. E espero que você curta esse vídeo. Beleza? Vamos que vamos. Que Deus abençoe e a obra não para. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau